Hamilton, Senna, Schumacher, Prost, quem foi melhor na história? O Senna sempre foi o mais rápido e mais preciso, porque a gente já teve nego muito rápido, por exemplo, como o Mansell, o Mansell era muito rápido, só que não era preciso rodar, fazer as atrapalhadas dele, o Verstappen já foi rápido, só que eu não gosto de comparar essa nova geração, porque hoje, só até comentei com o Emerson isso lá no Pânico, ele concordou comigo, hoje o carro é 70% e o homem atrás do volante é 30%. Na época que eu curtia mais a Fórmula 1, que era muito mais apaixonado pelo esporte a motor, era ao contrário, era 30% a máquina e 70% o homem. Então vou contar um exemplo para você do Senna, que endossa isso que eu estou te falando. Eu, numa corrida de Mônaco, em 1991, aliás, desculpa, em 1989, eu fui chamado pelo Autosprint, porque tinha um monte de fotógrafos espalhados pela pista, mas como eu tinha um pouco mais acesso do Senna, para ser brasileiro, eu estava junto com os brasileiros ali, com ele, com o Piquet, pediram que o meu job era uma foto. A segunda perna da piscina, que é aquela foto espetacular, onde o Ayrton levantava, a primeira, a roda direita, dianteira, levantava, ele com a cabeça de lado, fazendo a tomada de curva, aquela zebra vermelha e branca e lá no fundo, arquibancada. Essa era a foto clássica de Mônaco. Eu fui ali fazer, era cromo ainda, não era digital, então aquele filme de 36 poses, como eu falava, ou seja, 36 frames, né? E fiz ali o treino inteiro, a classificação e tal, papapá, e mandei revelar. O Nilson passou muito por isso, a gente tinha que ficar em Nice, não em Mônaco. Mônaco, não era só o preço, a logística era muito ruim, a cidade ficava totalmente travada, você não conseguia comer em nenhum lugar. A gente pegava um trenzinho e ia para Nice, que era ali do lado. E a mesma coisa os grandes laboratórios. Seria essa foto aqui, Alex? É, só isso aí, exatamente. O cara é rápido, hein? O cara é muito bom. O cara é rápido, hein? O cara é fenômeno, meu. Essa é a foto. O pneu sai do chão, né? Essa é a foto. Olha que foto linda, cara. Exatamente, exatamente. Então, esse era o clique que eu tinha que fazer, fiz e mandei o filme revelar em Nice. Na manhã seguinte, tinha um cara na estação de trem com filme de todos os fotógrafos para entregar de volta. Entregou o meu, eu peguei, falei, pô, o primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto frame, o sexto, legal. A partir dali, fizeram alguma merda e duplicaram o meu frame. Falei, mas não dá para duplicar. Esse foi o filme que eu fiz. Fui olhar com a lupa, o Ayrton, exatamente em todas as posições, exatamente iguais. Só que eu fui olhar o fundo, o fundo tinha um torcedor aqui, o outro ali e tal, ou seja, não era. Era o Ayrton. O Ayrton passava, a partir do sexto frame, sétimo, exatamente no mesmo ponto. Dava para, cara, a distância, sabe aquela coisa que você pega como referência? A linha, a sujeirinha que está no asfalto, exatamente igual. Eu tive a oportunidade, algumas coisas depois, em Heidelberg, de jantar com ele por acaso. O seu Milton chegou na pista e perguntou para mim, Alex, onde tem um lugar legal para comer que não vá turista? O Milton é o pai de cena. O pai, o seu Milton, eu quero levar a Neide, ou seja, a esposa dele, e queria uma indicação. Falei, tem uma cantina, que eu costumo ir, cantina da Mário, ele estava inclusive com o Edgar, que não vai turista. Ali só vai o alemão. E é sensacional, porque o restaurante é um restaurante italiano, com um chefe italiano, mas o dono é alemão. Expliquei onde era, uma escada rolante, do lado de um McDonald's, até recomendo para quem for a Heidelberg, vale conhecer o da Mário. Semana que vem você vai lá, cara. Vamos, vamos, vamos. E falando de cena, eles vão contar histórias como o Ayrton realmente frequentava o local. Eu vou pedir mais um pouquinho de água também. Eu ponho, claro, lógico. Aí, Fausto, eu cheguei com o Edgar, uma mesinha de menos de um metro quadrado, onde o meu prato do Edgar mal cabia na mesa. Daqui a pouco, passa o seu Milton, me agradece a indicação, passa a dona Neide, passa também a viúva do Armando Botelho, que era o empresário do Ayrton, que tinha morrido. E o Braguinha, que era o consultor financeiro, o dono de banco, e que sempre foi um orientador da carreira do Ayrton. Passaram, sentaram em uma mesa, daqui a pouco, passa por mim, eu tomo um tapa, um pedala robinho na cabeça. Olha, o pra trás é o Ayrton. O Edgar fala assim, porra, puta falta de educação. Eu falei, Edgar, desculpa, preferi esse tapa na cabeça do que um aperto cordial de mão. Nem eu sabia que ele tinha essa intimidade comigo. Mostrou a intimidade, né? Foi pra mesa dele. Quando ele voltou, daqui a pouco, estamos comendo, chegou a nossa comida, ele veio com o prato, com a comida, ou seja, ele tinha tido uma lasanha e veio com o prato na mão. Vou sentar com vocês aqui. Que eles velhos só falam de pescaria, de sítio. Porra, eu gosto de cheirar gasolina, vou cheirar gasolina com vocês aqui. E eu sabia que o Ayrton não gostava de falar de coisa de corrida fora. Mas ele veio, ele colocou na mesa a graxa, não foi eu que coloquei. Então, comendo, eu falei, cara, tenho que te fazer uma pergunta. Aproveitar aqui, porque na pista a gente nunca tem tempo. Ele falou, pode falar. Contei essa história pra ele. Do filme que eu fiz, da foto em Mônaco. Eu falei, como é que é essa história, Ayrton? Como que você repetiu 20 vezes a passagem exatamente no mesmo lugar? E ele, com muita simplicidade e humildade, ele falou o seguinte. Não, é muito simples, Alex. Eu faço assim, a primeira volta, eu fico conversando com o pessoal da telemetria, até a primeira, sexta volta, eles me falam, olha, na primeira volta, a tua melhor tomada foi da Miraboa até a Rascasse. Na segunda volta, você já andou melhor na saída do túnel, na freada da Chiquene. Na terceira volta, você andou muito bem na Leves, mas você saiu mal na entrada do túnel, você perdeu tempo ali. Na outra, subida do cassino, você podia ter acelerado um pouco mais forte, que ainda você chegava para o ponto de freada. Pô, aí eu pego o que eu fiz melhor na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e ponho tudo isso numa volta só e aí passo a repetir exatamente o mesmo ponto.